O que é o Acidente? Acidentes acontecem a todo momento e trazem traumatismos que podem se tornar irreversíveis, provocando infecções, lesões graves e até mesmo a morte Estamos expostos todos os dias a inúmeras situações de risco que poderiam ser evitadas se no momento do acidente a primeira pessoa a ter contato com a vítima soubesse proceder corretamente na aplicação dos primeiros socorros A Vidarte apresenta Noções Básicas de Primeiros Socorros Patrocínio dos Laboratórios Asta Médica Bic Clínica Glaxo Pfizer Roche Farlab Qualidade a serviço da vida Primeiro socorro é o auxílio rápido, imediato e competente dado a um acidentado ou portador de mal súbito Muitas vezes este socorro é decisivo para o futuro e sobrevivência da vítima Ao se deparar com uma pessoa que sofreu um acidente grave de qualquer tipo não entre em pânico Evite tumulto e comentários pessimistas em torno da vítima Avalie a situação e aja com segurança e rapidez Peça a alguém para chamar uma ambulância ou um resgate especializado o mais rápido possível enquanto você realiza os procedimentos básicos de primeiros socorros Normalmente, a forma mais rápida de obter socorro médico é você mesmo levar a vítima até o hospital mais próximo Mas cuidado Nunca transporte você mesmo a vítima se existe suspeita de lesão na coluna ou fraturas graves Deixe isto para um serviço médico especializado Pois somente eles serão capazes de transportar a vítima adequadamente Nós gostaríamos de ressaltar a importância da presença do leigo que tem alguma experiência na abordagem à vítima de acidente de trânsito Normalmente, deve-se, como urgência notar a frequência cardíaca, se está respirando ou não se está lúcido ou não e proceder, então, aos primeiros socorros desobstruir vias aéreas, porque são importantes e proceder à massagem cardíaca, se ele estiver em parada e observar também o sangramento Essas três coisas devem ser feitas simultaneamente e deve controlar essa vítima até que chegue realmente um serviço Agora, tem o leigo, completamente leigo que ele deve ajudar a esta pessoa que está atendendo até a chegada da equipe médica em providenciar um telefone acionar um serviço parar carros, ônibus e solicitar ajuda de pessoas competentes Isso ajuda a salvar uma vida Vamos aprender os procedimentos básicos que devem ser utilizados pelo socorrista em qualquer situação de emergência Preste bem atenção em todos os itens pois eles vão ser fundamentais na prestação dos primeiros socorros Desobstrução das vias aéreas superiores Existem várias situações em que as vias aéreas superiores ou seja, nariz, boca e garganta ficam obstruídas Normalmente a obstrução é causada por sangue, vômito, terra por infarto ou pela queda da língua para trás devido ao ataque epilético entre outros motivos A forma correta de se realizar a desobstrução é a seguinte Preste atenção Coloque a pessoa deitada com a cabeça e o pescoço no mesmo plano do resto do corpo O rosto deve estar virado para um dos lados Abra a boca da vítima e com o dedo indicador retire com rapidez o material que esteja obstruindo Existem casos principalmente com crianças em que esta obstrução é causada por corpos estranhos como botões, moedas, balas entre outros materiais Neste caso você deve agir assim Se a criança é muito pequena você deve pendurá-la de cabeça para baixo e bater com as mãos espalmadas em suas costas A criança sendo maior deite-a sobre o seu joelho e bata com força em suas costas A mão deve estar espalmada e o tapa deve ser aplicado entre as homoplatas Respiração artificial ou boca a boca A respiração artificial ou boca a boca é empregada para restabelecer a respiração natural evitando que a pessoa se asfixie Para aplicar esta técnica observe alguns sinais A paralisação dos movimentos respiratórios através do diafragma Lábios e dedos azulados Para aplicar a respiração boca a boca você deve agir assim Limpe as vias aéreas superiores o nariz, a boca e a garganta recline a cabeça do socorrido para trás fazendo tração na mandíbula coloque uma das mãos debaixo do queixo do socorrido coloque a palma da outra mão na testa do socorrido de modo que os dedos dessa mão possam apertar o nariz dele Inspire profundamente Coloque a sua boca sobre a boca do socorrido de maneira a permitir o fechamento perfeito Expire dentro da boca do socorrido firme e lentamente Não sopre com violência Afaste-se Inspire novamente e repita a operação Em caso de crianças coloque a boca sobre o nariz e a boca da vítima Vale um lembrete As primeiras inspirações podem ser as mais rápidas numa tentativa de se introduzir um pouco mais de oxigênio nos pulmões da vítima O número ideal de inspirações é de 12 por minuto Reanimação cardiopulmonar Em determinadas situações você pode se deparar com casos em que o coração da vítima deixa de pulsar porém com possibilidades de restabelecimento Os casos mais comuns são choques elétricos asfixia afogamento infarto do miocárdio entre outros Nestas situações proceda da seguinte maneira A pessoa deve estar deitada de costas sobre uma superfície plana e dura Desobstrua as vias aéreas superiores e proceda a duas respirações artificiais conforme demonstrado Observe o batimento cardíaco através do pulso da artéria carótida Não havendo pulso localize o osso externo que fica no meio do tórax Coloque uma das mãos espalmadas sobre a metade inferior deste osso Coloque a palma da outra mão sobre o dorso da mão espalmada Entrelace os dedos puxando-os para trás Conserve seus braços esticados e comprima o tórax em ritmo constante por 15 vezes Repita esta sequência de 15 compressões por dois sopros sem interrupção dos movimentos até a chegada do médico ou o transporte da vítima Um aviso Em crianças use apenas uma das mãos com os dedos abertos sem tocar na parede do tórax Em bebês use apenas os dedos Transporte de acidentados O transporte da vítima é de extrema importância porque pode ser decisivo para a sobrevivência dela Antes de transportar o acidentado você deve observar se a vítima está respirando se há hemorragia ou fraturas No caso de suspeita de fraturas ou outras lesões graves a maca é o melhor meio de transporte Mas tenha cuidado e mobilize todas as partes fraturadas Caso não haja suspeita de fraturas ou de lesões graves existem outros métodos de transporte de acidentados Transporte de apoio em cadeirinha em cadeira em braço nas costas Tente dar à vítima durante o transporte o máximo conforto possível Afogamento Retire rapidamente a vítima da água Limpe a boca e a garganta da vítima e observe se ela está respirando Caso contrário você deve começar imediatamente a respiração boca a boca ou boca ou boca nariz Se você se deparar com a vítima que estiver afogando você deve evitar abordar diretamente essa vítima deve ser arremessado algum objeto flutuante para que essa vítima se agarre Essa vítima sendo dominada e retirada do meio líquido ela deve receber as manobras de ressuscitação que são boca a boca ou boca nariz Ainda restabelecido o quadro clínico dessa vítima ela deverá ser encaminhada ao ambiente hospitalar mais próximo Em casos de afogamento em meio líquido salgado essa vítima necessariamente deverá receber o tratamento hospitalar porque existem casos de vítimas de afogamento em meio líquido salgado que vem a falecer quatro dias após esse afogamento Choque elétrico Não toque na vítima até que ela esteja separada da corrente ou que a corrente esteja interrompida Se possível desligue a chave elétrica Se a corrente não puder ser desligada coloque-se sobre uma superfície seca e isolante Pode ser uma tábua ou um tapete de borracha Empurre ou puxe a vítima com uma vara não metálica seca cabo de vassoura tábua bambu ou outra coisa desse tipo Uma vez separada da corrente verifique a respiração e o pulso da vítima Se não houver respiração você deve iniciar a respiração artificial Cuide do estado de choque Trate as queimaduras produzidas pela descarga elétrica Procure socorro médico imediatamente Estado de choque O estado de choque é uma situação de risco e pode levar à morte Os principais sinais são palidez pele fria e pegajosa respiração rápida e irregular pulso fraco e rápido enjoo e vômitos agitação e ansiedade inconsciência Nesses casos o melhor a ser feito é deixe a vítima com a cabeça mais baixa do que o tronco Afrouxe suas roupas Caso a vítima vomite vire sua cabeça para o lado retirando da boca caso exista dentaduras ou gomas de mascar Se possível mantenha a vítima agasalhada e providencie o socorro médico imediatamente Convulsão epilética Durante a crise mantenha os curiosos afastados Proteja a cabeça da vítima Retire qualquer material que possa obstruir as vias aéreas superiores Coloque entre os dentes da vítima um pano enrolado para evitar quebra de dentes ou ferimentos na língua Afrouxe as roupas da vítima e afaste os objetos que possam machucá-la Nunca tente despertá-la porque ela voltará a si naturalmente como se nada tivesse acontecido Poderá no máximo ter uma leve dor de cabeça Convulsão febril Em adultos coloque compressas frias de água e álcool no tórax e debaixo das axilas Nunca agasalhe a vítima Em crianças dê um banho morno de mais ou menos 15 minutos com o corpo todo submerso exceto é claro a cabeça Em qualquer dos casos procure auxílio médico Infarto O infarto do miocárdio nada mais é do que a necrose a morte de uma determinada área do coração causada por uma obstrução de uma das coronárias que são as artérias que nutrem as paredes do coração Qual a causa mais comum do infarto é a aterosclerose A aterosclerose consiste na formação de placas de gordura na luz do vaso levando a um entupimento da artéria A primeira providência é saber reconhecer a possibilidade de estarmos frente a um infarto O sintoma principal é a dor no peito que pode ou não se irradiar para a mandíbula para os braços para as costas ou para a região do estômago Normalmente essa dor é muito intensa e prolongada Entretanto algumas vezes nós podemos não ter a presença da dor É o caso de indivíduos idosos e diabéticos Além da dor nós podemos ver o paciente com sudorese ou suor intenso palidez náuseas ou vômitos Em um terço dos casos a morte súbita é a primeira manifestação do infarto ou às vezes arritmias graves que levam a parada cardíaca Nesses casos é necessário manobras de ressuscitação Portanto na dúvida ou suspeita o que devemos fazer é levar o indivíduo o mais rápido possível ao hospital A finalidade é sempre uma ser o mais breve possível no início do tratamento para tentarmos dissolver o coágulo que se formou pois quanto antes agirmos mais estaremos poupando e evitando a morte do músculo cardíaco Tempo é fundamental Tempo é músculo do coração poupado Queimaduras São lesões decorrentes da ação do calor sobre o organismo e existem três classificações de queimaduras De primeiro grau afeta apenas a camada superficial da pele provocando vermelhidão inchaço e dor normalmente ocasionada pela exposição excessiva ao sol O tratamento recomendado é remover a vítima para um lugar sombreado e fresco refrescá-la com banho frio e se possível colocar compressas de água fria nas áreas afetadas De segundo grau provoca marcas profundas na pele de aparência avermelhada aparecem bolhas que não devem ser furadas provoca dores fortes e sua superfície tem aparência de molhada Tratamento mole a queimadura com água fria e cubra com gás ou pano limpo se possível embebida em vaselina líquida De terceiro grau As queimaduras de terceiro grau provocam destruição profunda de toda a pele Tem uma aparência clara ou chamuscada O queimado sente pouca ou nenhuma dor já que esse tipo de queimadura destrói também os terminais nervosos A melhor conduta para o tratamento imediato neste caso é o resfriamento do local com água fria corrente ou compressas de água fria sobre a região Leve a pessoa imediatamente para o hospital Nunca use gelo ou água gelada Substâncias gordurosas borra de café pasta de dente e nem tente remover qualquer tecido que esteja grudado na queimadura porque isso poderá causar uma futura infecção o que vai dificultar ainda mais o tratamento da vítima Eu acho que é muito importante nós termos uma ideia sobretudo vamos falar primeiro de um grande queimado que é um traumatizado que de repente estava bem e foi subitamente colhido por uma chama que ele pode involuntariamente ter provocado ou que ele foi atingido mas de uma forma ou de outra ele se assusta quer fazer alguma coisa a primeira é correr o correr já não é indicado porque o correr o vento é um elemento comburente aumenta a chama então a primeira coisa que nós devemos fazer vai variar evidentemente com a extensão da queimadura mas nós devemos ter alguns conhecimentos básicos o primeiro é saber que uma queimadura ela de um modo geral é estéreo nós é que vamos contaminá-la então é muito importante nós não tocarmos o queimado sem antes ter uma certa assefesia das nossas mãos não colocarmos uma série de ungüentos de pomadas mágicas de folhas de banana uma série de coisas que podem piorar o estado daquela queimadura se vamos falar muito em gelo o próprio gelo é perigoso agora a água fria sim se pode lavar com a água fria e logo em seguida envolvê-lo num lençol limpo e com cuidado transportá-lo ao centro de atendimento mais próximo a questão da água fria para que possam compreender porque existe como uma onda de calor que penetraria mais profunda e essa água como que impediria esse fenômeno desse wave que seria a onda portanto ajudaria mas não é obrigado o importante é nós não procurarmos contaminá-lo mesmo quando nós falarmos temos que ter cuidado de ter uma máscara colocamos a mão para que nós não venhamos a trazer através da saliva uma contaminação da área evidente que nós estamos falando de queimaduras de uma certa importância nas pequenas queimaduras nós devemos ter cuidados de lavar a área como mencionamos água lavá-la para mecanicamente limpá-la dos germes e de preferência colocarmos algum elemento não aderente ou então por exemplo no rosto o ideal seria até não colocarmos nada mas o ideal mesmo é que nós não venhamos a ter que tratar que possamos utilizar o conhecimento de um médico em todo lugar existe um médico e todo médico tem uma instrução básica do que se deve fazer ou o que não se deve fazer numa queimadura de urgência todo o cuidado em relação às chamas elementos elétricos queimaduras elétricas evidente que industrialmente todas as terminações devem estar protegidas nós vemos barbeadores é muito comum criancinhas que nos procuram agora menos felizmente por essas proteções porque colocavam a boquinha numa tomada de um ferro elétrico que tinham queimaduras profundas todas essas medidas tem um lado social e tem um lado também de cada um de nós por exemplo a mãe que está na cozinha com a criança sempre atarefada as panelas devem voltá-las para dentro porque a criança sem querer vira a panela mesmo nesses últimos nesses fornos modernos nesses ultrassons nesses mais modernos nós vamos encontrar já queimaduras do excesso do calor na própria bebida ingerida são queimaduras das vias aéreas muitas vezes são queimaduras gástricas todos esses cuidados estão um pouco dentro da era industrial eu acredito que portanto de tudo que nós aprendemos nisso o essencial é lembrarmos que o queimado necessita sobretudo do nosso carinho da nossa atenção e dos cuidados médicos que serão oportunos no momento mais rápido possível mesmo em pequenas queimadoras ferimentos nos ferimentos superficiais os famosos machucadinhos o primeiro procedimento é lavar bem o local com água e sabão em seguida faça um curativo aplique um medicamento antisséptico depois cubra o local com uma gase e fixe com esparadrapo nos ferimentos os curativos devem ser mudados tantas vezes quanto for necessário é importante manter o curativo limpo e seco porque a função dele é proteger absorver secreções e manter limpa a ferida hemorragia é a perda de sangue por causa de rompimento de um vaso sanguíneo veia ou artéria toda hemorragia deve ser controlada imediatamente a hemorragia abundante não controlada pode causar a morte num espaço de 3 a 5 minutos comprima a região que sangra usando pequenos pedaços de gase ou pano que não devem ser removidos para que não destruam os coágulos que estiverem se formando coloque o ferimento para cima nunca use panos grandes e absorventes porque eles dão a falsa impressão de dominar a hemorragia quando na verdade estão se encharcando de sangue no caso de hemorragia grave encaminhe a vítima imediatamente ao hospital nunca aplique garrote ou torniquete caso você não tenha segurança deste procedimento porque isto poderá causar uma lesão grave na vítima fratura é a quebra de um osso lembre-se que nem sempre existe dor sobre o osso fraturado pode haver uma simples inchação ou uma deformidade da parte afetada imobilize o local usando talas ou até papelão mais grosso isto vai evitar que o osso fraturado danifique as partes moles e aumente a dor se possível coloque uma tipoia na vítima neste caso o melhor a ser feito é encaminhar o acidentado ao hospital fratura exposta tratando-se de fratura exposta não tente de forma alguma recolocar o osso no lugar proteja o ferimento imobilizando-o sem tentar puxar o membro ou fazê-lo voltar à posição natural tente evitar o estado de choque e encaminhe o acidentado ao hospital imediatamente fratura na coluna cervical quando a vítima se queixar de dores nas costas ou no pescoço e apresentar perda do tato paralisia dos braços e pernas deve-se suspeitar de lesão na espinha portanto não toque nem deixe que toquem nela até a chegada do socorro diga a pessoa para ficar completamente imóvel providencie uma ambulância imediatamente se ela estiver inconsciente e não estiver respirando comece a respiração boca a boca sem movimentá-la quando você se deparar com uma vítima de acidente à sua frente a primeira providência a ser tomada é verificar quais as condições gerais dessa vítima que tipo de lesões que ela está apresentando que nível de consciência que ela apresenta para você naquele momento se for uma vítima leve procure proceder aos primeiros socorros de acordo como é mostrado nesse vídeo se for uma vítima mais grave uma colisão muito forte um atropelamento um capotamento procure acalmar a vítima se ela mantém consciente se ela se mantém consciente procure confortá-la e requisitar o resgate apropriado o mais rápido possível corpos estranhos pequenas partículas de poeira carvão areia grãos diversos sementes ou pequenos insetos podem penetrar nos olhos no nariz ou nos ouvidos se isto acontecer tome os seguintes cuidados corpos estranhos corpos estranhos nos olhos substâncias ácidas lave bem os olhos com soro fisiológico ou água e encaminhe a vítima ao hospital esmeril esmeril ou fragmentos de difícil remoção nunca tente retirar o fragmento com imã porque isso poderá provocar lesões graves nos olhos o procedimento correto é vedar o olho atingido com uma gase ou pano limpo e encaminhar a vítima para o oftalmologista do hospital mais próximo não coloque nenhuma pomada pois isso irá dificultar o exame oftalmológico e não deixe a vítima esfregar os olhos corpos estranhos no ouvido os mais comuns são os insetos neste caso coloque duas ou três gotas de óleo no ouvido afetado o óleo vai se aglutinar nas patas do inseto e com isso o desconforto daquele barulho irritante desaparece imediatamente espere uns 15 minutos e peça então ao acidentado para inclinar a cabeça o óleo deverá escorrer trazendo o inseto para fora não coloque éter porque isto pode provocar vômitos no caso de contas de colar semente pedaços de espuma bolinhas de papel não tente retirar o objeto para não lesar o tímpano procure um hospital para remoção do corpo estranho corpos estranhos no nariz frequente em crianças os casos mais comuns são os botões grãos de feijão milho amendoim e bolinhas de papel tente fazer a criança soprar pela narina obstruída enquanto você tampa outra com o dedo isto geralmente desloca o corpo estranho mas caso isto não resolva não force nem introduza objetos na narina tentando retirar o corpo estranho leve a vítima para o hospital especializado mais próximo envenenamento ou intoxicação é um dano causado por substâncias introduzidas no organismo através da ingestão da aspiração absorção ou injeção neste caso leve a vítima imediatamente para um hospital especializado em intoxicação mas antes do socorro médico você deve observar se a vítima está respirando e em caso negativo realize os procedimentos de primeiros socorros que já mostramos aqui verifique com que substância a vítima se envenenou ou se intoxicou cuidado não provoque o vômito se a vítima estiver inconsciente em convulsão ou se ela tiver ingerido substâncias ácidas soda cáustica derivados de petróleo como gasolina querosene ou água rás água de cal amônia alvejantes de uso doméstico tira ferrugem desodorante de banheiro não dê álcool nem deixe a vítima andar dos casos de envenenamentos ocorridos com crianças 60 a 70% desses casos são intoxicações e envenenamentos por ingestão acidental da criança de medicamentos que normalmente as pessoas possuem em suas residências então a criança pelo acesso fácil que ela tem a essas substâncias químicas ela tende a levar a boca nesse caso especificamente nós aconselhamos identificar essa substância ou guardá-la para que o médico possa identificá-la com facilidade e produzir a lavagem da cavidade oral com bastante líquido sem que seja necessário produzir vômito porque ao se produzir vômito nós poderemos ter consequências desagradáveis para a criança se isso é feito fora de um ambiente hospitalar onde o tratamento é muito mais adequado envenenamento através da pele lave a pele com água abundante assim você vai reduzir a extensão da lesão ou da absorção do veneno troque as roupas do acidentado caso tenha caído tóxico ou vômito nelas dê um banho na vítima caso o contato tenha ocorrido em todo o corpo e encaminha ao hospital especializado em envenenamento picada de cobra os cuidados imediatos recomendados são lavar bem o local com água e sabão não deixando que o paciente se movimente porque o esforço físico acelera a circulação e espalha o veneno com mais rapidez não faça perfurações com espinhos agulhas ou qualquer outro material em volta da picada não dê alho ou cachaça à vítima e hipótese alguma coloque garrote no acidentado use analgésico se houver dor intensa ou demora para chegar ao hospital o paciente deverá ser encaminhado imediatamente ao hospital especializado porque se for indicada a soroterapia ela deve ser feita com supervisão médica do ponto de vista dos primeiros socorros uma coisa básica que tem sido divulgada pelo Ministério da Saúde pelas Secretarias de Estado da Saúde é mais no sentido do que não deve ser feito e uma coisa que definitivamente é ruim para o doente é a história de amarrar o uso de torniquetes garrotes ou coisa do tipo na medida que os venenos principalmente o veneno do grupo botrópico que é o mais importante ele causa inchaço o local ele pode eventualmente causar gangrena e complicações locais sérias se a gente ou se quem atende ou se quem presta o primeiro socorro amarra essa área da picada e isso é feito com a ideia equivocada de que se eu amarrar o veneno não vai progredir na verdade essa história de amarrar ela prejudica o doente e ela favorece a gangrena com segunda prática de primeiro socorro muito difundida no nosso meio equivocada é a questão dos cortes incisões cortes etc hoje em dia como é visto a questão do primeiro socorro no acidente ofídico muito pouca coisa tem sido recomendada então praticamente o atendimento reside em se limpar a área da picada com água e sabão se tiver sido colocada alguma coisa que possa gerar uma infecção se coloca fezes esterco folha enfim as práticas populares são as mais variadas possíveis mas enfim lavar o local da picada colocar o doente deitado e procurar encaminhá-lo para o soro se for o caso práticas como o uso de gelo no local da picada harmonia coalho enfim todos esses procedimentos que tentam fazer alguma coisa para o local da picada eles cada vez mais e hoje hoje a posição é essa eles estariam contradicados porque ou eles não fazem nenhum bem ou então podem até piorar o caso como é o que acontece com o uso de torniquete por exemplo picadas de escorpião e aranha normalmente o indivíduo com pouca familiaridade com esse assunto mesmo médico enfermeiro etc ele acha que picado de aranha escorpião etc picado de bicho quer dizer soro não é verdade os picados de escorpião por exemplo vão precisar de soro talvez 10% dos doentes quem são ou as crianças crianças de até uns 7 anos ou indivíduos idosos porque nesses dois grupos o veneno além da dor ele pode dar alterações gerais a mais importante delas é a alteração cardíaca e esses pacientes podem ter arritmia cardíaca podem ter demagudo de pulmão e podem como vem acontecendo podem morrer o soro deve ser feito em ambiente hospitalar e por uma pessoa que tenha informação adequada sobre o seu emprego precauções na compra de medicamentos você só deve usar medicamentos quando for necessário assegure-se da dosagem correta se o medicamento usado corretamente não faz efeito ou causa problemas colaterais pare de usá-lo não aceite que o medicamento prescrito seja trocado por outro porque essa troca pode causar sérios problemas em seu tratamento leia cuidadosamente a bula em quaisquer desses procedimentos consulte o seu médico em caso de dúvidas tenha em casa um local apropriado para a guarda de medicamentos longe do alcance de crianças lembre-se que uma receita mal interpretada ou troca de medicamentos poderá causar sérios danos à sua saúde e é claro prevenir acidentes e promover a saúde são sempre o melhor remédio e aí também bem até o próximo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti